Hoje estamos aqui na presença de um bólido que só tem 15 no Brasil, estou falando do Mercedes AMG GT R O que esse R significa? Que ele é a versão mais potente, mais brutal desse super esportivo da AMG O motor V8 4.0 biturbo tem a potência elevada para 585 cv e o torque para 71,4 kgfm Despejado nas rodas traseiras por um câmbio de dupla embreagem em 7 marchas Esse carro teve a dianteira e a traseira alargadas, porque esse carro tem a bitola maior Ele veste rodas aro 19 na dianteira e aro 20 na traseira A suspensão dele é de carro de pista, coilover Ele é praticamente uma versão de rua do carro da GT3, que é o carro de corrida da Mercedes Para você ter uma ideia, ele pesa 1.630 kg, o que para um carro desse é pouco Ele tem várias peças em fibra de carbono, titânio Ele é um carro construído para ter o peso aliviado E ele pode ir de 0 a 100 em 3,6 segundos e bater na máxima de 318 km por hora Vocês podem ver que o motorista vai quase sentado no eixo traseiro E aí você pode notar, por exemplo, que tem o banco concha, o volante revestido em alcantara E também uma coisa interessante, você pode reparar os comandos Tem alguns comandos que são no teto dele Fora isso, repara ali no meio do painel um botãozinho amarelo giratório Esse botão ele controla nada menos que 9 níveis do controle de tração Então você pode ir ali pilotando e vendo no detalhe o quanto o carro está desgarrando ou não Você quer deixar ele mais solto, mais preso Enfim, um carro de corrida total Confere um pouquinho aí agora Umas voltas que a gente deu lá no Velocitar Ouve o ronco do bicho E trata de curtir Porque para ter um desse aí, além de ser só 15 Vai custar 1 milhão e 200 mil reais Um sonho para poucos, claro Um sonho para ter um dos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.